Acho que é oportuníssimo conversar sobre este tema da democracia e da liberdade. E eu, naturalmente, honrado com a circunstância de abrir este seminário, este encontro, eu quero dizer que direi obviedades. Como com toda franqueza, é óbvio o título que ensima este nosso congresso, porque é interessante falar, termos que falar de liberdade e democracia, quando, na verdade, e aqui vai um vício profissional antigo que temos eu e todos os ministros, que é enaltecermos a nossa Constituição. E o que tem acontecido nos últimos tempos é, precisamente, e não de agora, mas já de muito tempo, é que nós temos ignorado o texto constitucional. Esta é a grande realidade. E, por isto mesmo, mais uma vez eu reitero que eu direi obviedades. Uma obviedade tão fantástica que eu começo dizendo que nós, na verdade, eu que fui autoridade, aqueles que são autoridades hoje no país, são autoridades secundárias, são autoridades constituídas. E por que constituídas secundárias? Porque sabemos, para tratar do tema da liberdade, democracia e respeito à democracia, sabemos que a autoridade real, verdadeira, que existe em nosso país é o povo. Não é? Não é sem razão que o texto constitucional estabelece que todo poder emana do povo, para dizer mais uma obviedade. Mas só tem poder quem é autoridade. E, portanto, a autoridade primeira, inicial, preambular, inicial, primeira, primária, é o povo. Aliás, de vez em quando, o Carlos Brito me pergunta, você que é um grande constitucionalista, me pergunta, o Temer, vem cá, onde é que está escrito o que o povo quer? Eu digo, está escrito na lei magna, está escrito na Constituição Federal. Mas como se foram os constituintes que elaboraram a Constituição? Foi muito bem, eu fui constituinte e, quando o constituinte fui, evidentemente, eu recebi um mandato. O povo que não pôde reunir-se em praça pública, duzentos e tantos milhões de pessoas para dizer, eu quero um país desta, daquela maneira, disse, olha, vou eleger representantes meus que vão dizer o que eu quero para o Brasil. E, a partir daí, é que, na verdade, nós fomos para lá para reconstituir o Estado brasileiro. Então, a palavra do povo está no texto constitucional. Portanto, desobedecer ao texto constitucional é violar, exata e precisamente, a autoridade primeira, a autoridade verdadeira, inaugural, que é a vontade do povo. E por isso que, por isso que, eu digo sempre que é preciso prestar muita atenção. E é interessante, eu digo isso com muita preocupação, que, de vez em quando, eu falo muito de pacificação do país, mas não porque eu queira pacificá-lo, mas porque sou servo da Constituição Federal. E é a Constituição que determina a ideia da paz, não é verdade? O próprio preâmbulo da Constituição, e vocês sabem que preâmbulo vem de pré-ambulare, portanto, antes de caminhar, portanto, antes de entrar no texto constitucional, já está dito, olha aqui, a ordem que o povo deu aos constituintes, olha aqui, vocês vão construir um Estado pautado pela paz interna e pela paz internacional. E quando vai para o texto constitucional, esta foi a primeira, e o preâmbulo tem muito significado, porque é a dicção política resultante de um poder constituinte, e o poder constituinte, vocês sabem que não é jurídico, é um fenômeno político. E este fenômeno político é que diz, olha, vão lá e construem o Estado pautado pela ideia da paz interna e internacional. E quando vocês vão ao texto constitucional, eu peço desculpas pelas obviedades, mas hoje, mais do que nunca, repito, é importante dizer o óbvio, vocês encontram uma regra do tipo seguinte, todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, credo religioso, etc., qual é a ordem que o povo deu às autoridades constituídas? Unam-se todos. Não significa que você não possa ter divergências de natureza programática, ideológica, conceitual, mas diferenças no plano das ideias. Tanto que hoje se fala muito em polarização, e a meu modo de ver, a polarização está muito mais ligada à ideia de embate de ideias do que o que aconteceu no país. O que aconteceu foi radicalização, porque a polarização é útil, ela significa o embate de ideias. A radicalização importa na violência, muitas vezes física, verbal, como temos assistido em todos os momentos e, lamentavelmente, também neste instante aqui em Nova York. Então, o que houve, na verdade, foi uma radicalização. E, ao dizer isso, eu estou, mais uma vez, reiterando a ideia de que o país terá paz, tranquilidade, quando todos disserem, as autoridades constituídas, que volto a dizer, porque constituídas são, são secundárias e, portanto, devem obedecer ao texto constitucional, quando todos passarem a cumprir rigorosamente a Constituição e pregá-la, divulgá-la, que é o que certas e seguramente vamos aqui verificar na manhã de hoje. Então, eu digo até, eu me recordo como ocasião, e o dia interessante, como o povo também não pode reunir-se em praça pública para dizer como legislar, como executar, como julgar, ele diz, olha aqui, eu vou criar três órgãos do poder. O Carlos Brito tem um belíssimo artigo sobre os conceitos da ideia de poder no texto constitucional, mas vocês vão lá, em meu nome, trabalhem com independência, mas harmoniosamente. Portanto, toda vez que há uma desarmonia entre poderes, o que há uma inconstitucionalidade, porque as autoridades constituídas estão desobedecendo a ordem constitucional. Mesmo do plano internacional, vocês sabem que esse fenômeno da paz é um fenômeno curioso. Primeiro, logo no artigo 1º, vejam como a ideia, a ênfase da paz, né, está, permeia todo o texto constitucional. Logo no artigo 1º está dito, olha aqui, vocês vão, o Brasil é um Estado federal, democrático e direito, mas também pautado, logo no artigo 1º, pela ideia da paz, da solução pacífica das controvérsias no plano internacional. E mais adiante, um fenômeno interessante que hoje se fala tanto em artefato nuclear, lá está escrito no texto constitucional, e os artefatos nucleares só podem ser utilizados para fins pacíficos. Portanto, nada de beligerância em relação ao exterior, não é? Então, eu estou dizendo tudo isso porque a ideia da paz, da harmonia, sem embargo, da divergência de ideias, de conceitos, de programas, ela é uma determinação do texto constitucional. E aqui, eu me recordo muito do professor Seabra Fagundes, que no tempo do autoritarismo, dizia interessante no Brasil, ninguém lê a Constituição. Quando muito, lê a lei ordinária. Não dá muita atenção. Quando sai o decreto, já presta mais atenção. Agora, quando é portaria, que na origem é a ordem do porteiro, todo mundo obedece. Quer dizer, a ideia do autoritarismo é esta. É a ideia do confronto com a Constituição e pela vontade, digamos, imperativa, digamos assim, das autoridades constituídas, que não poderiam fazê-lo e fazem. E geram, meus amigos, minhas amigas, uma intranquilidade absoluta do país. Eu fui presidente por um brevíssimo período, tive a cautela de seguir um exemplo do presidente Juscelino Kubitschek, que dizia, em primeiro lugar, eu não tenho compromisso com o erro. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu quero pacificar o país. Vocês se recordam, porque vocês se recordam ou não? Eu vou me apelos mencionar, porque são muito jovens. Mas, quando houve um movimento insurrecional, de jacaré, canga e aragarças, o Juscelino, interessante, ministro Gilmar, logo depois, disse, olha aqui, eu vou anistiar todos, porque eu quero a tranquilidade do país. Então, neste momento em que se deu a eleição, eu penso que tanto o presidente atual como o presidente eleito deveriam lançar palavras de harmonia, em obediência ao texto constitucional. Eu não tenho verificado isso. Lamento de zelo. Lamento de zelo. Eu não quero perder o tempo. Lamento de zelo. Lamento de zelo. Mas tanto de um lado, de quem hoje ocupa o poder. Como daquele que foi eleito, eu digo isto para efeitos didáticos, nenhuma crítica especial. Mas, para o meu paladar político, o presidente eleito, ao invés de fazer críticas ao presidente atual, com palavras, às vezes, um pouco agressivas, deveria dizer, olha aqui, compreendo bem a angústia do presidente eleito. Eu devo reconhecer que é razoável a angústia dele, mas eu peço a colaboração, peço a sua colaboração, a colaboração de todos os brasileiros, para que nós possamos tranquilizar o país. Ou chamá-los até para governar comigo, para me auxiliar no governo. Não só a eles, como os governadores de Estado, chefes de poderes, entidades da sociedade civil. Vamos conversar. Vamos reconstruir o Brasil. Por isso, João Dória, eu creio que neste momento em que você chama figuras da melhor suposição política e jurídica do país, você está dando, ou está fazendo exatamente esse papel. Um papel que eu desejaria, que tanto o presidente eleito como o presidente atual, eleito como o presidente atual, pudessem fazê-lo. Meus cumprimentos a você.